A queda da neve atingiu um posto do exército indiano, deixando os militares e civis que se encontravam no local presos, o que levou às mortes por hipotermia. Duas pessoas foram ainda resgatadas com vida, encaminhadas de helicóptero para o hospital. O incidente ocorreu no glaciar de Siachen, que fica a 5.485 metros de altura. Legenda Adriana Zanotto